Tem novidade na vela brasileira, o Brasil cedia o maior evento de vela do mundo, veio a seguir RN Mais Esportes, uma edição no Regatamento Novidade mundial no esporte de vela, o Brasil cedia o grande prêmio de vela Mutabala, Brasil 100GP Que é onde também o Brasil, o time do Brasil também, o Mutabala, Brasil 100GP, faz sua estreia em casa No período de 3 a 4 de maio de 2025, onde a equipe que participou deste evento mundial Também estreia no Brasil e mostra para o Brasil o quanto é pujante este evento O anúncio da cidade está ainda por ser divulgado A CGP, a corrida mais emocionante da vela, revelou o seu calendário desde a temporada de 2024 e 2025 Com novos eventos no Brasil, na Alemanha, na Suíça, em Auckland Além de um retorno da Grã-Bretanha e Nova Iorque, nos Estados Unidos Com duração de 12 meses, começando e terminando em novembro de 2024 e 2025 A temporada será a mais extensa da Liga, até o momento com 14 eventos em 5 continentes RN Mais Esportes Uma edição no regatanews.com.br